Feliz por estar presente neste momento, que é tão importante na vida deste casal. Tiveram no coração uma semente plantada, a semente da paixão, despertando o coração que mais tarde abrigaria o maior sentimento que é capaz de mudar a história de uma pessoa, que é o amor. Minha namorada, minha noiva, todas essas palavras eu já mencionei dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Faltava uma palavra para completar o meu dicionário, minha esposa. Ajudar, se motivar, se animar, para que os projetos que temos em nossos sonhos possam se realizar em nossas vidas. Unir no sentido do casamento é estar unido para fazer bem ao outro. E esse é o meu compromisso contigo. Hoje e sempre te amar, mantendo o amor e o respeito como base do nosso relacionamento. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nosso grande dia chegou. Há dois anos, quando decidimos iniciar os preparativos, você se tornava meu futuro marido. Talvez não soubesse o tamanho do sonho que estava tornando real e possível. E se tornou o nosso sonho, que enfim chegou. Amor, saiba que a partir do momento que dissermos sim, não existirá mais eu e você, existirá nós. Estou feliz demais por em público poder dizer o quanto eu amo você. Você somente traz coisas boas à minha vida. Quero viver o resto da minha vida contigo. Amo o que eu já sei de você. E confio no que eu ainda não sei. Direi sim, milhões de vezes, enquanto eu viver, eu vou amar você. Amo o que eu já sei de você. Amo o que eu já sei de você. Eu agradeço a Deus por chegarmos até aqui. E agora faço questão em dizer que eu vou te fazer ainda mais feliz. Eu tenho a felicidade de estar hoje com este casal, Senhor. O Senhor que conhece cada coração aqui presente. Sabe o desejo que agora está saindo do interior de cada vida. Realiza, Senhor, que seja um presente para este casal. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Com esta aliança, selo o meu compromisso contigo. Com esta aliança, selo o meu compromisso contigo. Com esta aliança, selo o meu compromisso contigo. Se inscreva no canal. 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 E aí